Minecraft, mas se eu cantar o seu nome você perde Pra começar a história, chamei o Lucas e a Vitória Eu não tô lembrado se o Pedro tinha ido embora Mas não tem problema, porque quem entrou aqui foi Ana e Helena Mas veio também o Matheus para me ajudar Vitor, Enzo e João também queria entrar Calma que ainda dá tempo, a Larissa também chega É que o Felipe, ela foi convidado Porque o Henrique veio pra compartilhar Se você gostou, se inscreva e deixa o like aí também Vai comentando, vai comentando Porque agora a meta aqui é 100